Olá pessoal, tudo bem? Marcos Ziane da Trelemar. Hoje a gente está aqui na chácara Ziane. Para quem não conhece, para quem pergunta, né? Puxa, onde que vocês fazem as fotos e os vídeos dos motos de vocês? Que lugar é lindo! Então é na chácara onde moram os nossos pais, pertinho da Trelemar aqui em Campo Lago. Hoje a gente está fazendo foto e vídeo de dois carros. Eu vou apresentar um deles agora no vídeo, que é essa Sprinter 417 Hi-Tech. Então é a Sprinter top de linha, com todos os opcionais possíveis da Mercedes, tá? Esse veículo, pessoal, ele não é bem um motorhome, tá? Vamos dizer que ele é um carro de passageiro e motorhome. Ele é um meio a meio, tá? Então ele é um carro interessante para mostrar para vocês. A parte externa dele, o cliente já comprou ele em vidro assado. Então a gente já aproveitou a parte externa, praticamente não mudou quase nada. O que foi modificado na parte externa do carro? Foi instalado esse toldo em inox, tá? É um toldo manual com lona nacional. Aqui na lateral direita, nós temos a ventilação do refrigerador, que está dentro do carro. Depois a gente vai mostrar. Na parte dos fundos do carro, a gente tem a iluminação Mercosul, né? Que é luz verde e luz vermelha. A vermelha do lado direito e a verde do lado esquerdo. Ainda nós temos uma iluminação abaixo do toldo, está uma luminária 12 volts dupla, com um defletor, que ele direciona a luz aqui para a parte do toldo. Aqui na parte traseira, padrão Trelemar, né, pessoal? Estepe na porta, com a capa e fibra, com a logo Trelemar. Esse é um modelo Trelemar River, né, conforme está aqui, na lataria do carro. Vou mostrar agora para vocês a parte dos fundos do carro. Aqui a gente tem cadeiras e mesa, mangueira, cabo de energia e ainda cabem mais acessórios aqui atrás. Ao lado direito, nós temos o conversor e inversor. Esse é um 4 em 1, né? Ele é conversor, inversor, carregador e estabilizador de tensão, o Tecnomaster. Aqui na parte superior, nós temos o sistema solar, tá? O controlador MPPT. Esse carro tem dois painéis de 160 watts. Aqui as junturas da placa solar. Na parte inferior, aqui do conversor, nós temos uma bateria mora náutica de 220 amperes. Na parte central, nós temos água mineral, tá? Dentro do carro, ele tem uma torneira que tem água potável e água mineral na mesma torneira, que vai mostrar depois na parte interna. Aqui no fundo, do lado esquerdo, nós temos botijão de gás com o registro geral dele, o marcador de pressão, aqui nós temos a mangueira de água servida, aquecedor de passagem, bomba de água potável e bomba de água mineral, tá? Tudo no mesmo compartimento. Aí agora, do lado esquerdo, no caso um pouquinho mais simples, a gente tem as ventilações do aquecedor, aqui a entrada do oxigênio, aqui a saída do gás queimado, aqui nós temos a entrada de água potável para abastecer os reservatórios. Esse carro tem três reservatórios que vão dar mais ou menos uns 230 litros de água potável, tá? Aí ele tem água servida de aproximadamente 80 litros e detrito, pessoal, 140 litros de detrito. São ao todo, embaixo do carro, são sete reservatórios, tá? Contando com água potável, servida e detrito. Bom, o lado esquerdo do carro a gente já mostrou, não tem mais nada, né, Cris? Vou mostrar a parte da frente aqui, eu vou falar da parte do teto. Também a frente original. Aqui, como sempre, a gente faz a entrada de energia por dentro do capô. Aqui do outro lado nós temos o cabo de aterramento, tá? Tudo dentro do capô do carro aqui para você poder não ficar visível, não ficar exposto. Esse veículo tem no teto um ar-condicionado do Metic 7500 BTUs na parte dianteira do compartimento do Motorhome. Dois painéis solares de 160 watts. Clarabóia para o banheiro, que ele é um banheiro monoglopo, depois eu vou mostrar no vídeo interno. E ele tem um ar-condicionado veicular, tá? Como esse modelo é um modelo de passageiro, ele já vem na Mercedes com um ar veicular, ok?